Portanto, muito pouco controle da sua imagem, muito pouco controle do que o seu público pensa de você e por aí a fora. E são coisas que realmente assustam o comunicador mais formal, mais tradicional. Empresas com uma cultura mais formal, mais tradicional. Então, enquanto o mundo digital só dependia da web 1.0, se vocês olharem aqui os logotipos e marcas que estão representando a web 2.0, vocês vão ver que a grande maioria delas é de grandes empresas ou de software ou de marketing e algumas de telecom. Portanto, o que você tem dentro do contexto da web 1.0, onde todo mundo se acostumou? Por quê? Foi a primeira coisa que apareceu em termos de comunicação digital. Você tem sistemas razoavelmente fechados e controlados, ambientes que você constrói e sabe o que acontece? Arquiteto, arquiteto, arquitetura da inflação, do começo ao fim, controle do pólo de emissão e até desenvolvimento de ambientes proprietários a partir aí do fornecimento de sistemas, redes e por aí a fora das grandes corporações, seja de informática, seja de telecom. Então, o ambiente 1.0 é um ambiente conhecido e dominar e todo mundo ficou bem instalado nele e, assim, o top dos ambientes 1.0 são páginas da web 1.0 do portal e intranets, que eu chamo intranets hiper tradicionais, aquela que ninguém clica. A tela é intranet, onde oferece lá o conteúdo que, em geral, é duplicado, está em outro lugar também e que, para poder ser clicável, o pessoal da área de comunicação em geral ou RH também, acaba mandando um e-mail falando assim, olha, tem coisa nova na intranet. Então, se você precisa disso, tem alguma coisa errada nesse processo. Tem algo ineficiente ou até ineficaz mesmo. Então, o que aconteceu? Essa web aqui está valendo ainda. Então, eu diria que muita gente ainda está dentro deste ambiente. Só que, em paralelo, especialmente a partir de 2005, surgiu uma segunda web, que é o que o pessoal está se chamando aqui de web 2.0. Ficou um ponto ruizinho pela resolução, mas, enfim, o que nós temos aqui de diferente das marcas lá na 1.0? Aqui são plataformas. Aqui ninguém está oferecendo o software para construir a página web fechada, Microsoft oferecendo SharePoint, que é a dona do mercado. Aqui nós estamos falando de outra coisa. Aqui eu estou oferecendo um site que eu posso criar um blog, que é alguma coisa que não é muito bem entendida, e que aí eu não preciso depender de ninguém para fazer esse blog funcionar. E, ainda por cima, eu estou oferecendo espaços aqui que agregam pessoas que pensam como eu, ou que têm o mesmo tipo de interesse temático que eu, ou que me interesse. Então, a grande diferença, então, da web 2.0 é uma oferta de base tecnológica e de comunicação totalmente diferente da oferta da 1.0. Uma não anula a outra. Isso é fundamental a gente ter forte e compreendido, porque são áreas que convivem. Só que, para conviver direito, ou conviver com harmonia, e para que ambas cheguem a objetivos comuns, a gente tem que fazer algumas adaptações da web 1.0, para que ela possa receber estas funcionalidades diversas da 2.0, adaptações essas não só tecnológicas, mas, aí de novo, adaptações de cultura. de modo de se relacionar com os seus diferentes públicos. Então, numa página web, se eu estou lá com a página tradicional, formal, eu tenho muito pouca troca e diálogo, embora todo mundo fale, ah, nosso website é totalmente interativo. Interativo e oferece um fale conosco. Parou. E que não responde, ainda por sempre. Se eu, por acaso, quero inserir na minha página web, pública, um blog, ok, então, dá um ar da modernidade, então, agora a nossa página tem um blog, imagina, o blog do presidente, então. só vai funcionar em termos de adaptação cultural se este blog estiver dentro do contexto do que a gente chama 2.0. Ou seja, é um blog aberto para postagens, comentários, diálogos, e não blogs que, normalmente, hoje, as empresas têm se utilizado, aonde os blogs são fechados, postagens longas, em formato de press release, achando que, assim, só porque você usou a ferramenta blog, você inseriu-se na modernidade do 2.0. Não serve. Então, há que se fazer estas adaptações. Este é um processo longo. Não se muda de uma hora para outra. Essa convivência é complicada. e, então, na hora em que eu vou para este processo de adaptação, eu vou para um processo onde eu tenho que identificar qual é a minha presença e qual é a minha identidade na web. Esta figura que está aqui atrás é um mapa da internet. antigo, ele é de 2007, 2008. Hoje já não dá mais nem para fazer um mapa com uma resolução adequada. Cada ponto desse aí é um nó da rede. Quanto mais brilhante o ponto, maior, mais gordinho, mais iluminado, maior a sua presença, amplitude na internet global. seja essa presença porque você recebe muita gente, muitas visitas ou porque você agrega muitas pessoas em torno disso. Então, como que você, em termos comunicacionais, vai se posicionar nisso, neste cenário? Como que você vai montar uma estratégia de comunicação corporativa para definir sua presença e sua identidade na web? Você quer se identificar como? Por quem? Com que amplitude? Vocês estão vendo que o tipo de pergunta que se começa a fazer para definir uma estratégia de comunicação é um pouco diferente daquelas perguntas tradicionais, né? Então, qual o meu público, quais as minhas ações, quais são os meus objetivos e por aí a porra. Não estou anulando aquelas, mas entram estas novas que estão definições que muitas vezes a própria empresa tem uma razoável dificuldade de se perceber. Qual é a presença que eu quero ter na rede? Sei lá. Estou começando a entender esse assunto. Quero ficar luminoso ou quero ficar escondido? Pode ser que me interesse pelo tipo de produto, serviço, pelo tipo de mercado que eu não pareça feito uma superstar na rede, que eu seja um pouco mais discreto na rede. Então, este é um conjunto de questões que estão em aberto e que foram evoluindo aí nos últimos anos, anos de 15, 10 anos, 10 anos bem fortemente e nos últimos 5, desde quando aparece a web social, essas dúvidas começam a ficar cada vez mais fortes.